Vamos acompanhando, o goleiro é Dida número 1, o lateral direito é Índio número 2, o zagueiro de área pela direita Márcio Costa número 3, zagueiro de área pela esquerda Nenê número 4 e o lateral esquerdo é Kleber número meia dúzia. No meio campo jogam Rincon com a número 8, Edu com a número 7, Vampeta número 5 e Ricardinho número 11. Na frente Edilson número 10 e Luizão número 9, este é o time do Corinthians, o Corinthians que se vencer já estará classificado para a final. Vamos agora ao time do São Paulo, você está vendo aí o Dida, você está vendo o time do Corinthians que vai para o túnel que leva dos vestiários para o campo aqui no Morumbi. Você está vendo os jogadores fazendo ali aquela corrente, são os jogadores do Corinthians fazendo a corrente, aquele momento em que eles buscam uma inspiração, uma força maior para entrar em campo. Ao receber o apoio da torcida, você viu lá a corrente do time do Corinthians, mas agora nós vamos falar do São Paulo, a torcida do São Paulo também marca a presença e o São Paulo vem buscando a vitória para igualar as coisas. Se vencer por dois gols de diferença, passaria ele ter o direito do empate depois pela vantagem de gols. Se vencer por um gol só, se empatar, vai ter que vencer por dois gols de diferença. O torcedor corinthiano não quer saber disso, mas e o torcedor do São Paulo? Vamos ver como está o torcedor do São Paulo daqui a pouquinho, porque agora é o Corinthians que entra em campo. Aí vem o Corinthians, saudado por sua torcida. Jogadores do Corinthians, mascotes, muita festa na entrada do Corinthians em campo. O Corinthians você já teve a escalação confirmada no time do Corinthians, essa é a festa corintiana. Daqui a pouco o São Paulo também em campo. Nós vamos aproveitar então, agora, já que o Corinthians já entrou em campo, para conversar com Pedro Bassan. E o Bassan vai nos dizer qual é o destaque principal do time do São Paulo nessa tentativa de virada de jogo daqui a pouco contra o Corinthians, diga lá Bassan. Calvão, o São Paulo vem sem o artilheiro da equipe para o jogo de hoje. França machucou o tornozeiro e está fora. No lugar dele entra o jogador de meio campo, Carlos Miguel. Com isso, o destaque do time é o único atacante escalado para esse jogo no São Paulo. Marcelinho, ele é dono de um chute fortíssimo e já fez 10 gols no Campeonato Brasileiro neste ano. É o vice-artilheiro do time, um dos jogadores que mais chutaram a gol no Campeonato Brasileiro. E ele sempre homenageia a terra natal, a Paraíba, um jogador muito carismático, Marcelinho, atacante do São Paulo. E aí o São Paulo entrando em campo, é a vez da torcida do São Paulo fazer a festa aqui no Murumi. É o São Paulo que fez uma grande partida no primeiro jogo, a vitória do Corinthians 3x2. Mas você se lembra, sabe, o São Paulo teve dois pênaltis, só que o Dida foi lá e pegou as duas bolas em duas cobranças do Raí. Aí agora a vez do São Paulo. Vamos lá, para confirmar o time do São Paulo. Muita fumaça, muita coisa, muito agito. E de novo, agora vamos lá, com a imagem lá de cima, para confirmar o time do São Paulo. São Paulo joga com o goleiro Rogério, número 1. Anderson, lateral direito, número 2. Wilson, zagueiro pela direita, número 3. Paulão, zagueiro pela esquerda, número 4. E Fábio Aurélio, na lateral esquerda, número 6. No meio campo, Edmilson, com a número 8. Jorginho, número 5. Wagner, número 7. Carlos Miguel, número 9. Raí, número 10. E Marcelinho, número 11. Os dois times estão confirmados. Então, Casagrande, diga para nós. Você falava do espírito, aquela coisa. Que antes, normalmente, era o Corinthians. Ficava muito mutuado, o São Paulo tranquilo. Agora as coisas mudaram. Mas agora você já tem aí as escalações. O São Paulo jogando, talvez, mais, de forma mais conservadora. Com a ausência do França. E o Corinthians, talvez, arriscando mais. E o São Paulo precisa da vitória, talvez, até mais do que o Corinthians. Como é que você explica isso? É um grande jogo. E aí, o esquema, a escalação do São Paulo é boa. Quer dizer, vai ter o Carlos Miguel, que é um jogador que joga no meio campo. Marca, mas sai para o jogo, chuta muito bem. Vai ter o Raí chegando. Jorginho, o Edmilson, vem fazendo gols nos últimos jogos. Então, a escalação não é que é defensiva, não. Não pode perder, né, Galvão? Só acaba tudo. Então, um empate também, que não é um mau resultado. E o Corinthians vai sentir a falta do Marcelinho. Lançamento, bola parada. O carisma do Marcelinho assumiu muito isso nos últimos tempos. Só numa fase excelente, o Marcelinho faz falta para o Corinthians. Mas, fora isso, as duas equipes são muito boas. Vai fazer mais falta hoje o França do que o Marcelinho, com certeza. Um grande jogo, sem dúvida nenhuma. E aí, nós vamos para o trio de arbitragem. Será uma grande responsabilidade para o árbitro desta partida. Vamos lá, confirmando o trio de arbitragem para você. O juiz é Oscar Roberto Godoy. Auxiliado por Edmilson Corona e por Valdeci Justiça. José Roberto Wright. O Godoy, eu considero um árbitro muito bom. É o seu métier, é a sua especialidade. Você foi um dos maiores do Brasil de todos os tempos. Mas parece que, às vezes, as coisas acontecem no jogo dele, né? As confusões, parece que ele, como um para-raio, atrai as confusões. Você está confiante no trabalho dele? É, confiante eu estou. Amigo da Globo, muito boa tarde. Calvão, como você falou, é um árbitro que a gente fica sempre na expectativa. É um fio desencapado. De repente, você encosta ali, dá um curto. E é um problema sério. Realmente, o Godoy, esse campeonato brasileiro, ele vem bem, com boas atuações. Vamos ver hoje, né? Ele, um árbitro atrás do Godoy, às vezes, é um voo cego. Se de repente, acontece alguma coisa, ele não sabe onde a coisa vai parar. Mas é um árbitro experiente. É um árbitro da FIFA, um árbitro de 44 anos. É rigoroso. É rigoroso, é um árbitro que aplica os cartões. Não gosto de uma postura que ele tem. É a maneira como ele se dirige aos jogadores, em determinados momentos, até um pouco pesado. Eu acho que dá direito ao jogador de retrucar, mas é uma maneira que ele tem respeito ao problema dele e de quem escala. Mas é um árbitro com condições de levar bem essa partida. Espero que seja um bom trabalho. Vamos torcer para que o Godoy possa ter um bom trabalho. Diga lá, Mauro Naves, em campo. Mauro Naves e Bassan. Vou ouvir aqui o Edu, substituto do Marcelinho. Uma grande responsabilidade para os seus 21 anos. Você está super tranquilo, Edu? Não, nessa hora eu estou tranquilo. Eu preciso mostrar a personalidade, o professor Oswaldo, o patrocínio do Corinthians, que eu estou aqui no Corinthians, no grande clube. Eu tenho que estar pronto para tudo. Você disse isso ao Oswaldo, né? Eu quero jogar, é jogo bom. É, não disse que eu quero jogar, né? Que eu não posso me escalar, mas a vontade é grande. Tá certo. Técnico Carpegiani. França faz muita falta, Carpegiani. Bom, era um jogador importante, mas eu não lamento nunca. Nós tivemos inúmeros problemas ao longo do ano. Nunca lamentei a ausência. França, por melhor que seja, colocar outro e dar valorização, dar moral, para que ele possa desempenhar a função. Aí, portanto, nós tivemos o Edu falando de um lado, o Carpegiani falando de outro. E focados nos problemas maiores de Corinthians e de São Paulo, a ausência do Marcelinho no time do Corinthians e a ausência do França no time do São Paulo. As grandes jogadores substituindo, sem dúvida alguma, tudo para um grande espetáculo de futebol. Vai começar a segunda partida de uma das semifinais. O primeiro jogo, vitória do Corinthians. 3 a 2 em cima do São Paulo e o Corinthians leva a vantagem dos resultados iguais. Autoriza Oscar Roberto Godoy. Começa o jogo no Murumbi. A partir de agora, todas as emoções. De Corinthians e São Paulo. Primeira tentativa do Corinthians. Escora por lá de cabeça o Nenê. Uma linda tarde, aliás, um dia de muito sol, de muito calor em São Paulo. É a primeira bola metida pelo Edilson. O Rogério sai ali, apenas para conferir. Um dia de céu azul. De muito sol. Calor. Realmente já dando pinta do verão. Nesse tempo que anda tão maluco. Mas já dando realmente pinta de que o verão vem chegando. E com o verão chegando, o brasileiro vai ficando mais alegre. Vai ficando mais lá dele. Principalmente agora. Começando a curtir as emoções na fase decisiva do Campeonato Brasileiro. Aí o São Paulo indo para o ataque. Tentativa de jogada lá perto, junto à linha de fundo. Chega o Edu. Ajudando a defesa. Bateu para dentro. Ricardinho domina. São Paulo aperta. São Paulo vem com vontade. Esse Edmilson. A enfiada de bola para ninguém. Por ali apenas o Kleber acompanhando. E a saída tranquila do goleiro Dida. Aí o lançamento de Kleber para frente. A jogada era com o Luizão. Você vê que o público é muito bom. O Morumbi não está lotado, não. Não está totalmente lotado, não. Pelo lado do Corinthians. O torcedor do Corinthians, ele fica com 80% do que ele era destinado. 80% para 90%. O torcedor do São Paulo, 70% para 80% do espaço que ele era destinado. É o São Paulo tocando. Tentativa de jogada com o Marcelinho lá pela esquerda. A bola passou. O lateral é do Corinthians. São os primeiros movimentos de Corinthians e São Paulo passando dos dois minutos neste primeiro tempo. uma falta marcada pelo Godoy. A falta favorecendo o time do Corinthians. Seria o meu Jorginho que fica pronto para a marcação. O lançamento na frente. A tentativa do Odinson. A bola chega. Ele encara a marcação. Taca para trás. O Índio está no apoio. O Edu chega pelo meio. O portas do lado do Vicar Mivas tem que se mexer também pela direita. Hoje, normalmente, se mexe mais pela esquerda. Porque o Marcelinho não está em campo. Aí arrancou o Wagner. Naquilo que era característico dele. Bom domínio de bola. Velocidade foi para cima. A fita bonita voltou na frente. Aú! A última tocar na bola foi exatamente o Wagner. O Índio deu um bico na bola. Ela pegou nas pernas do Wagner. Foi para a linha de fundo. E a torcida do São Paulo se assanha, se acende. Arrancada de Wagner. Bonita. Esses três minutos passando dos três chegando a 3 e 30. Nesse primeiro tempo. Dina bate para frente. O Godoy está paralisando e marcando a falta do Wilson. Índio. Toca de lado. Edilson cai por lá. Vira entre as pernas de Carlos Miguel. Voltou para a Vapeta no espaço. Bateu no mundo. A saída direita do mundo, Rogério. Tenta chegar pela primeira vez o time do Corinthians e o gol do Vapeta quando pegou pelo lado interno do pé para o normal na bola. Ela foi pela linha de fundo. E aí o tiro de meta é para o São Paulo. Só agora começa em Salvador vitória Atlético Mineiro. Isso quando já temos quatro minutos aqui no Monubir. Um dia os clubes brasileiros que vivem falando em profissionalismo que vivem exigindo mundos e fundos para tudo o que acontece um dia eles vão aprender a ser profissionais. Respeitarem os contratos respeitarem o horário para esse princípio de jogo. um dia aqueles que falam tanto em profissionalismo e sempre dão exemplos de amadorismo e desorganização um dia eles vão aprender. Divulgação de escalação. Divulgação de escalação. O técnico tem respeito para todo mundo. Mas o ano 2000 vem por aí. O novo século vai começar. Não é agora não. Só daqui a mais um ano. Mas quem sabe ele chegou lá. aí o São Paulo tocando. O Jorginho é quem recebe. Puxa mais atrás para o Paulão. Aí o Fabio Aurelio. Ótimo o jogador do Fabio Aurelio. Botou na frente e o índio fez mais um corte. Quem domina é o Ricardo. Toca de lado com o Vampeta. Gira na frente na marcação. Insiste com o Ricardinho. de novo para a Vampeta. Botou na frente e ficou no chão. O Rodói paralisa para marcar a falta. Vampeta fica caído. Reclama. E você viu a entrada do Jorginho. Falta normal, Wright? É falta normal. Não deu a bola pela perna do adversário. Uma jogada no meio de campo. Sem grande compromisso. Bem marcado. Aí o Ricardinho. Jorginho na dura em cima dele. Aí o índio. Gira aqui na esquerda com o Edu. Quem domina é Kleber. Bota pro meio pra Luizão. Ele botou na frente. Quando partiu os passos estavam ocupados. Os passos estavam ocupados pelo Anderson. Em cima do lance o Godoy marcou a foto. Repara, ele foi e tocou. Quando tentou correr o corpo do Anderson ocupava ali o espaço. Na ausência de Marcelinho o Ricardinho deve bater todas as faltas pelo lado do Corinthians. Aí a preocupação do Rogério. Ricardinho recebe de volta. Vamos tentar a primeira esquerda. Ele bateu pro meio. No bate, rebate. A bola vai pela linha de fundo. Último toque foi do Corintiano. É tiro de meta pro São Paulo. Aí por trás do gol de novo. Não vai mais ir pra você. Passou. Pegou no zagueiro. Pegou no atacante. Foi pra linha de fundo. E aí o São Paulo tem nova cobrança de tiro de meta. Olha só a dura. Ele tava conversando ali com o Gandula. Com quem repõe a bola. Dá pra jogar a bola na mão do goleiro? Dá. Então não vou conversar de novo com você. Tá certo ele, Wright? Tá certo. Porque o Gandula jogou a bola pra dentro do campo quando deveria jogá-la dentro da pequena área. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta pro Wright. E a ordem de mando do jogo. Partiu Wagner. Botou na frente pra Raí. O giro é bonito. Cruzamento pra área. Chega do Wagner. Não teve domínio. Aí o Ricardinho é quem fica com a sobra tenta ligar o contra-ataque do Corinthians. O Anderson foi nas pernas do Ricardinho. Ele deixou a bola claramente e foi olha só deu um bico ele nitidamente claramente deu um bico no Ricardinho que também deu uma valorizada toda mas que ele deu o bico deu. Ele deu o bico já é a segunda jogada do Anderson a outra foi em cima do Luizão em que ele abandona a bola e vai em cima do corpo do jogador. O Godoy tá atento mas poderia reprimi-lo com mais veemência. Aí o Luizão outra vez o Anderson chega duro. O mando de jogo é do Corinthians o estádio é do São Paulo quem é que determina os gandulas? É o mandante é o Corinthians é o São Paulo que é o dono do estádio ou é a federação? No caso aqui a federação coloca os gandulas do clube local é uma pergunta interessante que a mim me parece que os gandulas são do São Paulo. Eu acabei de perguntar pra um deles o Art ele me disse que é da federação mas eles estão vestidos de preto no jogo anterior estavam de branco e vermelho com a roupa de São Paulo hoje seria do Corinthians. Aí o lançamento na esquerda pro Kleber vamos tentar rapidinho com o Kleber tenta a linha de fundo chega a marcação em cima dele jogando bonita no Kleber trabalha pelo pé direito não é um bom? O cruzamento sai torto e o Paulão já sai lá para a marcação para a cobertura em cima do Luizão o Luizão dá duro nele e a bola vai pela linha de lado eu perguntei isso porque a bronca do Godoy foi num gandula que não estava entregando a bola para o goleiro do São Paulo dando a impressão de que ele estaria não dando a bola para o goleiro por gostar do Corinthians ou trabalhar para o Corinthians ou seja alguma coisa assim é uma colocação lógica só que de repente a maneira de ser trabalhar num jogo desse ele se precipitou não sentia assim como mudou mas tem que ficar atento com o Godoy porque nos campeonatos realizados em São Paulo principalmente no interior no gandula é local e aí a coisa complica aí o Wagner saiu para a tentativa de jogada em cima do Kleber o Kleber tomou da frente insistiu o Wagner começa muito bem o Wagner no jogo ele partindo para cima encarando a marcação e chamando a responsabilidade esse é o Kleber o Carpegiani treinou muitas jogadas pela direita com o Anderson e o Wagner já que esses dois jogadores estavam suspensos e não jogaram a primeira partida contra o Corinthians o Luizão foi para o chão outra vez a marcação dura do Anderson em cima dele o Luizão quando caiu já caiu com a mão direita em cima da bola aí o Kleber batendo bateu errado Galvão com relação ao assunto que você abordou inclusive o Corinthians fez questão durante a semana de dizer que iria sentar no banco de reservas onde normalmente senta o São Paulo no jogo anterior ele sentou do lado esquerdo e agora está do lado direito só o vestiário é que permitiu que o São Paulo usasse o dele e o Oswaldo disse eu posso convidar alguém para minha casa mas necessariamente não precisa dormir no meu quarto então deixa o São Paulo com o vestiário dele aí são detalhes que cercam este Corinthians e São Paulo porque o Corinthians manda o jogo no estádio do São Paulo aí o Corinthians tocando bola no campo de defesa índio recebendo lá pela direita Márcio Costa fica ali do lado e ele prefere o lançamento para frente a bola chega no Vampeta Edilson deu duro em cima dele a enfiada na frente para o Edu daí para o Luizão tentativa de jogada com o Edilson Paulão chega a mim para fazer o corte já vamos passando dos 10 vamos chegando aos 11 minutos deste primeiro tempo no primeiro jogo 3 para o Corinthians 2 para o São Paulo aquele jogo que o Dida pegou dois pênaltis cobrados pelo Braí Luizão ajudando a refeita a volta fez lá o corte mas jogou a 10 já estava marcando a falta que favoreceu o time do São Paulo você está vendo aí o Jorginho o velho Jorginho o veterano experiente Jorginho o Jorginho campeão mundial de junho o Jorginho campeão mundial tetracampeão mundial em 94 aí o Marcelinho Miguel recebe pela esquerda tenta o cruzamento que o regô Márcio Costa Lene fez o corte se enrola o time do Corinthians chegou lá de trás o Jorginho deu de pico na bola Raí vem por baixo comete a falta a falta para o Corinthians só falando do Jorginho porque é um exemplo do jogador o Jorginho além dos títulos mundiais o Jorginho do Flamengo do Bayern Leverkusen do Bayern de Munique o Jorginho do do Caxima no Japão e agora o Jorginho do São Paulo você vê a repetição lá o Raí chegando por trás e pegando ali o Ricardinho Redu botou para frente Luizão tenta Wagner recebe outra vez Weber chega em cima dele o Godoy de esquina uma vinada leva vantagem também em cima do Jorginho insiste Kleber o Wagner puxou a perna por trás por trás nitidamente o Wagner foi para ali puxou a perna do Kleber desabou o jogador do Corinthians o Godoy marcou a falta ó pegou né Zé ó pegou e é uma jogada de cartão amarelo porque a intenção ó lá no momento em que ele toca ele toca para tirar a possibilidade do jogador em direção ao gol tecnicamente a beleza a praticidade da jogada deixou de existir uma falta dessa e ele não aplicou o cartão amarelo errou você viu ali aí o Rogério está preocupado o Corinthians não tem Marcelinho hoje para a cobrança de faltas o São Paulo não tem o França seu artilheiro Ricardinho pega bem na bola Rincón junto ali o Godoy quer determinar a distância exata da barreira são cinco na barreira Ricardinho bate bem Anderson fica à frente pulando um lado para o outro bateu Ricardinho e pula tira de cabeça a bola vai ali para Paulo César Carpejani que tinha muita intimidade com ela exatamente naquele pé direito hoje técnico do São Paulo Kleber põe para frente Anderson chega antes que a bola chegasse no Luizão aí o Anderson que vem com muita vontade para esse princípio de jogo vamos nos aproximando dos 14 minutos neste primeiro tempo 0x0 lembrando sempre que em caso de empate será necessário uma terceira partida na próxima quarta-feira quando o Corinthians de novo jogaria pelo empate aí o Corinthians no ataque Ricardinho Edu tome cruzamento tentativa com Edilson Famael Rebe tirou de cabeça chega o colombiano o Rincón trabalha para a Índia bota no chão o Corinthians quer vencer hoje para tentar definir o São Paulo não pode perder de jeito nenhum senão não leva a decisão para a quarta Edilson Ricardinho toca na bola chega Wagner ajudando a defesa este é Anderson outra vez para Wagner tá bom tá bom enfiada de bola para o Raí ele recebe o Rincón chega por trás o Rincón vai ser a sombra do Raí o jogo inteiro você não tem a dúvida nenhuma e tá pendurado o Rincón Carlos Miguel tem Jorginho tem Jorginho tem Edilson mais atrás prefere o trabalho com o Marcelinho a marcação é do Márcio a Borelli recebe a bola chega até Edilson pelo meio se mexeu o Wagner ele inverte aqui para a direita pega o apoio de Anderson São Paulo se atrapalha na movimentação de bola tem que começar tudo outra vez Carpejane sempre em pele na lateral do campo também o Osvaldo aí Raí Ricardinho acompanha a distância acaba ficando com a sombra bonito toque de calcanhar o Peter tenta sair jogando Raí o Aurélio daí para Jorginho a enfiada de bola tentativa de Wagner ainda sai do gol pega tem pressa o Corinthians rapidinho ele movimenta aqui na esquerda campo de defesa com o Edu Edilson escorregou Edu para Rincon aí toca para Edilson do jeitinho que ele gosta partiu para cima abre o espaço vem Fabio Aurélio o Índio parte pela direita prende a bola Edilson encara a marcação deixa na direita com o Índio vai tentar o cruzamento jogou para a área Luizão por lá ele Anderson Luizão esperto nem foi na bola Edu toca bem na esquerda chega pela esquerda tenta o cruzamento a bola bate no Edilson Edilson Edu Ricardinho Anderson em cima dele rapidinho com Wagner Jorginho passa na velocidade aqui pela direita e recebe Raí e Marcelinho esperando cruzamento na direção de Raí falhou o Nenê Raí domina para Marcelinho lance de perigo pega a direita bateu virisca 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 trave virisca virisca grande momento do São Paulo aos dezesseis neste primeiro tempo olha a virisca daquela derra trave e olha que o Marcelinho é canhoto puxou para a direita o Dida quando ergueu o braço ela já tinha passado veio que nem um foguete virisca a trave foi para fora passamos do 16 compre você uma nova emoção a cada dia Brahma edição do milênio Brahma refresca até pensamento Jorginho mexeu para o meio Edmilson Carlos Miguel aí o Raí o Jorginho bota para frente fica meio assustada por lá a defesa do Corinthians aí o Luizão só tem Ricardinho e Edilson ninguém mais se apresenta ele não tem com quem jogar esse é o Anderson 17 minutos já vamos para 17 e 30 é o primeiro tempo 0 a 0 aí o garotinho corinthiano acompanhando o jogo a gente sempre fala um tom de felicidade quando vê uma criança em campo no estádio de futebol Marcelinho lamentavelmente a gente vê tanta violência no estádio de futebol tanta gente que vier até em outro lugar quando vê uma criança as famílias todos nós ficamos satisfeitos o Oscar já avisou o Rincón que não vai tolerar mais faltas o Rincón é um dos 5 jogadores do Corinthians pendurados com 4 cartões amarelos você sabe que agora nesse campeonato uma nova decisão que são 5 cartões amarelos para um jogo de suspensão uma decisão que acabou sendo condenada por praticamente todo mundo no Corinthians é Dida Kleber Rincón Edu e Edilson meio time isso abre sem entrar em campo preocupado com o cartão que tem cartão o jogador tem cartão amarelo 4 o 5º vai suspender e quiser acomodar vai colocar os pés pelas mãos porque essa é a grande dificuldade o segundo jogo quando um tem a vantagem é a pior partida para o árbitro em séries decisivas aí o corte feito lá atrás aí a gente me diga uma coisa você quando vinha para dirigir um jogo nessas circunstâncias você procurava saber quem tinha cartão amarelo ou você evitava não só não queria saber como tentava evitar normalmente eu não acompanhava o noticiário no caso aqui seria um São Paulo um convite local para não tomar conhecimento dos problemas que os clubes tinham o árbitro tem que entrar em campo e apitar aquilo que ele vê e aquilo que a regra determina aí vem o Wagner foi para cima do Kleber tem que enfiar a dar de bola pegou no calcanhar do Carlos Miguel deu sorte o Corinthians aí o Edu sai da marcação de Edmilson ou tenta sair da marcação de Edmilson da dura Edmilson comete a falta o Godoy marca é mais uma falta favorecendo o Corinthians sai de baixo as confusões de uma família que é um escândalo hoje e depois do Fantástico no São Paulo o Carlos Miguel tem quatro cartões amarelos apenas um pendurado portanto no time do São Paulo só lá de trás o Wilson para fazer o corte cortou errado deu de graça para o Edu Edilson recebe e cai na marcação do Anderson sai e sai bonito do Anderson vai no lance individual a perna do Jorginho por baixo acaba atingindo o Edilson jogador do Corinthians vai para o chão aí quando vinha com a perna por baixo o Edilson se apaixando levantou um pouquinho a perna direita do Jorginho olha lá e pegou a perna direita do Edilson o Oscar olha lá vamos repetir olha lá ele toca ele está evitando o cartão amarelo nesse jogo e pode ficar perigoso se houver um gol de alguma parte ou de São Paulo ou de Corinthians aí ele não vai conseguir controlar o ímpeto dos jogadores Wagner Raí e Fábio na barreira vem Vampeta bateu para o gol Rogério caiu mas com consciência total da posição em que estava em relação ao gol olha como ele cai deixa a bola passar já que ela ia para fora apenas tiro de meta casa grande passamos dos 20 minutos o jogo está dentro do que você esperava quem é que está melhor no clássico Corinthians de São Paulo que pode valer já hoje uma vaga para a grande final o jogo está equilibrado está sendo bem jogado o São Paulo está marcando muito bem como marcou semana passada também está tentando tomar iniciativa tem que vencer a partida ou no mínimo não perder o Corinthians está numa situação privilegiada está jogando bem também e arriscando o contra-ataque sabendo que se vencer a partida acaba com essa fase e já vai diretamente para a final é um jogo complicado um clássico regional Corinthians de São Paulo sempre difícil não interessa o que acontece agora vai interessar muito o que acontecer no final aí o Corinthians tocando uma coisa certa classifica quem se classifica aqui vamos depois desse lance Edilson tentou arrancada pelo meio Wilson estica uma perna fez o corte outra vez ele corta outra vez dá de graça para o jogador do Corinthians agora foi para o Ricardinho Rincon recebe o apoio lá pela direita do índio lá vem cruzamento jogou para a área Luizão tenta o domínio duas vezes Jorginho tira lá atrás aí vem o Paulão se atrapalha Luizão vai no lance Carlos Miguel fica com a bola um jogo de muitas faltas já são 17 faltas em 20 minutos lá vai Marcelinho ele é habilidoso botou na frente insiste Marcelinho saiu do gol e ainda passou em branco a bola foi para a linha de fundo o Marcelinho na realidade cortou para o lado errado olha só ele tinha que cortar para a esquerda quando ele cortou para a direita achou a cobertura além da cobertura ele é canhoto o jogador tem que sempre preparar a jogada para o pé melhor para finalizar ele é canhoto ele devia dar uma gingada e levar a bola na velocidade para o lado esquerdo que é o forte dele de qualquer maneira fica com a cobrança de um escanteio aí o time do São Paulo aos 22 minutos Anderson vai para a cobrança fica aquele empurro empurra na área você está vendo Edmilson que é bom de cabeça clasificou o São Paulo para essa semifinal olha o cruzamento o tira saiu do gol é um soco uma mão direita na bola só para o Marcelinho Kleber acompanha ele toca ali com o canhá Edmilson lançamento para Raí de cabeça tentou o contato ali no meio com o Marcelinho agora saiu muito fechada Edmilson saiu para fazer a defesa ele dizia que de qualquer forma quem se classificar a grande decisão será em São Paulo aqui no Morumbi porque tanto o Corinthians quanto o São Paulo levam vantagem na campanha da primeira fase em cima de Vitória ou de Atlético Mineiro então quem se classificar na outra semifinal fará o primeiro jogo em casa e depois vai ter que decidir em um ou dois jogos fora e esses jogos fora serão aqui no Morumbi contra um dos dois times do futebol de São Paulo e a vitória para o Corinthians hoje valeria também já uma vaga na Libertadores é porque os dois times que passarem por essas semifinais aqueles que vão protagonizar a grande final do campeonato brasileiro esses dois já estarão classificados para a Libertadores Globo e você uma nova emoção a cada dia Havaianas as legítimas todo mundo usa recusa imitações aí Luizão Edilson recebe faz pose ali ajeita no peito vai para cima da marcação encarou o Wagner botou para correr tentou ali ele foi se rolou foi para o chão ele fica pedindo um pênalti o Wagner e o Anderson ficam ali praticamente exigindo do Godoy um cartão amarelo para o Edilson que teria tentado induzir a arbitragem ao erro e aí o Wright fala se houve pênalti ou se ele tentou induzir se ele merecia cartão amarelo ou se era bola da cal se o árbitro entendeu que ele queria induzir o vai dar cruzamento do Edilson aí o Marcelinho tenta ficar ali na marcação olha o Aurélio aí Jorginho Anderson faz o toque de lado Wagner recebe Anderson vai passando aqui pela direita ele encara a marcação do Edilson é muito amedidoso abre um espaço faz outra fita tentou botar para correr no Zorodrigo uma recuperação do próprio Wagner com Jorginho este é Anderson Jorginho na dele aí ele jogou tanto tempo na seleção brasileira lá vem Jorginho tenta cruzamento tomando a batida do Nenê vai pela linha de fundo afinal foi pênalti ou não foi? não foi pênalti e se ele entendeu que o Edilson queria falsear a jogada deveria adverti-lo com o cartão amarelo como determina a regra uma jogada difícil mas o Edilson deixou o corpo para ser tocado aí vem aí vem cobrança descanteio lá pela direita Jorginho recebe de novo tentou bater pegou a mão na bola jogou por baixo facilitou o corte do Vampeta aí chega Carlos Miguel Marcelinho recebe Fábio Aurélio já parte lá pela esquerda o lançamento é para ele o Luizão acompanha e o Índio também chega na marcação aí o Fábio Aurélio amanhã tem convocação de seleção brasileira e a seleção brasileira pré-olímpica que vai fazer dois amistosos dias 10 e 14 no Mato Grosso do Mato Grosso do Sul para encarar o pré-olímpico em janeiro aí o Wagner Jorginho sempre dando a pan aqui pela direita essa ali bateu bonito na bola Dina subiu deu um tapinha apenas desviando pela linha de fundo a escanteio curioso né o jogador às vezes o Jorginho teve duas vezes a bola na grama certinho para cruzar pegou mal as duas acho que estava difícil ele meteu a rosca na bola e completou a vida do Dida Marcelinho tem bola para a área aí no alcance o Corinthians tenta ligar o contra-ataque aí Vampeta tem Ricardinho pelo meio e Luizão pela direita a entrada de Vampeta para Luizão é boa bater para o gol foi nela Rogério também dá um tapa de mão direita Luizão aplaude gosta da reação da galera bonito lance do Luizão ele deixou passar por cima do corpo ela bateu ele na frente ele soltou a bomba vem lá bola na área do São Paulo Ricardinho na cobrança Márcio Costa e Nenê os zagueiros estão na área Márcio vai subir toca de cabeça desequilibrado pega a bola bola joga pela linha de fundo outra vez é só tiro de meta para o São Paulo missão secreta filme inédito amanhã você vai ver em tela quente 27 minutos 0 a 0 Corinthians e São Paulo 0 a 0 Vitória e Atlético Mineiro empates que não decidem nada em caso de empate nos dois jogos rodada completa na quarta-feira com o Vitória recebendo de novo o Atlético e Corinthians e São Paulo jogando vamos ver se foi pênalti de novo lance é complicado é um lance é complicado mas você sente que o Edilson quando a bola é tocada muito comprida ele deixa o corpo para ser tocado não teve intenção o jogador tanto que o jogador de São Paulo foi em cima o jogador foi em cima para reclamar você em campo não daria o pênalti não daria o pênalti 28 minutos aí o índio Edu recebe Edilson Edilson de novo Anderson que marca sempre duro Edilson passa o pé em cima da bola mostra habilidade puxa ela para o meio para a vampeta vem chegando Luizão abriu pela direita a jogada com ele quem está na marcação o Wilson ele tenta o cruzamento o Jorginho tira Fábio Aurélio aí o Wilson aperta por lá o Luizão agora sim ele sai melhor sai tocando certo sai tocando para trás Marcelinho abriu o lançamento é para ele Marcio Costa ficou para trás Marcelinho partiu Marcio Costa mandou a defesa ficar lá deixa comigo ele já está ali na marcação Marcelinho em cima dele é o Marcio tocou bem para o meio para Wagner vem chegando em São Paulo tenta o espaço para o chute falta o espaço Ricardinho aparece toma Ricardinho briga pela bola sobra de vampeta Paulão sai bem Edu vem Edu vem para rachar a jogada lá com o zagueiro Paulão fica na grama o jogador do São Paulo e o Godoy marca a falta contra o Corinthians 29 minutos é o primeiro tempo 0 a 0 o jogo é bom daqui a pouquinho show no intervalo para você você gosta do meu filho meu herói? gosta? vamos ter dois vamos ter melhores momentos de vitória Atlético Mineiro melhores momentos de Corinthians em São Paulo vamos conversar com o doutor Sócrates grande Sócrates quem é que vai para essa cobrança nessa distância toda? Paulão ia para a cobrança mas Edmilson tocou de lado lá vem cruzamento do São Paulo chegando Nenê mete a cabeça na bola e segue o escoteiro o jogo é bom Casagrinda apesar de 0 a 0 o jogo é bom o jogo é corrido com muitas alternativas o time do São Paulo está tentando achar um espaço para chegar à vitória e é isso que é importante buscar a vitória para fazer o terceiro jogo com menos desvantagem rodando jogado mais aberto com o Corinthians aí Marcelinho vem bola para a área quem é que sobe quatro subiram o Goddard preferiu não determinar quem matropelaria ele foi apontou o chão marcando falta do ataque do São Paulo só aquela jogada do Edilson eu também acho que não foi pênalti mas nem sempre o atacante quando entra na área e cai e não é pênalti ele se jogou muitas vezes um toquinho desequilíbrio o atacante ele cai então essa interpretação da arbitragem às vezes do cara caiu não é pênalti ele simulou ele induziu eu acho que às vezes não é realidade e os defensores não tem que tentar induzir o árbitro também achar que o atacante simulou a jogar acho que tem que ser mais ver se você concorda quando o jogador dá aquele mergulhão aquela coisa assim mais assintosa é só que é um lance difícil como o Casagrande abordou se ele é tocado aí é a falta se a bola não está no disputa então se houve uma falta um toque no atacante dentro da área teria que marcar um pênalti só que nessa jogada percebe simulitamente que a bola já saiu um pouco mais comprida e se o árbitro sentir foi o que eu falei se ele sentir que a intenção do jogador é de vibriá-lo ele então tem que aplicar o Quartão Amarelo que essa é a recomendação da FIFA deste ano 98 para 99 para coibir exatamente coisas que acontecem no futebol e que o torcedor não entendendo ele então começa a ir contra a arbitragem para evitar isso a FIFA determinou essa atitude percebeu o Nenê sendo atendido fora de campo o doutor Joaquim Grava está ali examinando uma pancada na costela pelo lado direito João Carlos já está no aquecimento e com isso o João Carlos Osvaldo já mandou o João Carlos para aquecimento o Nenê continua sendo atendido lá junto a trave direita do goleiro dito e o São Paulo vem para o ataque de novo já vamos para 32 minutos é o primeiro tempo o jogo é bom o Corinthians quer vencer definir logo São Paulo não quer perder de forma nenhuma levando a decisão para a quarta Edmilson tenta o cruzamento a bola vai pela linha de fundo o Globo e você é uma nova emoção a cada dia em Bratel para chegar perto faz um 21 Diga bateu para frente balão escorou de cabeça aí outra vez Marcelinho a marcação do Vampeta Fabio Aurelio mais atrás recebe o Carlos Miguel vai se soltando mais para o ataque Marcelinho de novo dois na marcação Ricardinho e Vampeta ele abre pela esquerda Fabio Aurelio o índio vai nele Ricardinho fica na cobertura tenta sair entre os dois recebeu de novo no saco ele chega ele explodiu na mão em cima do Diga Raí insiste a marcação vai na da bola vai pela linha de fundo olha só o Fabio Aurelio como sai de dois a devolução do Miguel para ele aí ele explode a bomba em cima do Diga podia tentar tentar o toque no Raí que vem chegando ali né depois o último toque realmente foi do Zagano e o Corinthians e outra vez chegou o time do São Paulo e também assustada a torcida do Corinthians fica silenciosa Marcelinho na cobrança ela sobrou por baixo ali para o Wilson não teve habilidade para fazer o domínio a bola escapuliu aí o Wagner Jorginho aberto aqui lembrando seus tempos de lateral direito tempo dele Jorginho aí Fabio Aurelio trabalha para Carlos Miguel Marcelinho aberto pela esquerda contra faz praticamente duas linhas ali na defesa o Marcelinho encara a marcação o Van Peta é o primeiro ele não recebe de volta tanto o cruzamento a pressão da marcação a bola saiu desviada pela linha de fundo vamos ver se houve desvio ou se ela foi direto pela linha de fundo Galvão o Nenê continuou reclamando muitos dores não tirou a mão ainda da costela e o Joaquim Grave e o Oswaldo Oliveira preocupados aqui ela foi direto pela linha foi da tira de meta mesmo Galvão um detalhe interessante de posicionamento na partida é esse do Raí com o Rincón o Rincón vai acompanhar o Raí como acompanha o primeiro jogo o Raí se enfiando para dentro da área o Rincón acompanhando ele vai jogar fora de posição o Raí vai jogar de centroavante como ele sabe jogar mas o Rincón não é zagueiro o Corinthians perde um zagueiro de posição e perde o meio campo o líder no meio campo então é um posicionamento inteligente do Raí que não precisa dizer nada que é um homem culto e inteligente e inteligente também como jogador aí chega o Paulão toca ele pé esquerdo na bola mete pela linha de fundo vem voltando para a área e o Corinthians vai para o outro escante aí a repetição do lance olha lá como ele bate meio desajeitado de pé esquerdo na bola vai pela linha de fundo Ricardinho já cobrou tocou para o Edilson ele tenta a finta em cima do Wagner Wagner sempre dando combate no Edilson lá é o Anderson saiu aqui da direita foi lá na esquerda para o Edilson aí chega o Fábio Aurélio acaba com a festa aí o jogador continua no São Paulo é excelente jogador esse Fábio Aurélio olha como ele toca no Marcelinho Raí vem pelo meio Fábio Aurélio vem lá pela esquerda o São Paulo vem na velocidade Marcelinho tenta meio sem querer a bola chega no Fábio Aurélio a gente trivela na bola tentando trabalho com o Edilson mas a parada faz o Brake no lance em cima do Luizão aí Carlos Miguel tocou para Raí essa vez não foi o encontro foi lá o Nenê que estava na marcação o Kleber chegou apenas para fazer a cobertura Raí se esforça o Bandeira diz que a bola não saiu Raí segura mesmo caído ele segura ali o Kleber e a falta do Corinthians o Nenê pediu para ser substituído está sentindo muitas dores na costela no local que recebeu a pancada vai entrar número 14 João Carlos ele passou a semana toda se recuperando não participou do último jogo porque estava com uma contratura na coxa direita deveria foi dúvida aí durante a semana poderia até ter começado o jogo mas aí no caso ele teria começado na vaga de Márcio Costa e agora ele entra no lugar de Nenê João Carlos camisa 14 são dois jogadores do Corinthians caídos você vê o Nenê lá direito ali onde ele se machucou na costela caiu por cima do Raí está sentindo colocado na maca esse é o Marcelinho a torcida do São Paulo reclama se agita na arquibancada passamos de 36 minutos é o primeiro tempo 0 a 0 em caso de empate novo jogo na quarta-feira aqui mesmo no Morumbi 0 a 0 para a vitória Atlético Mineiro empatando também novo jogo na quarta-feira no Barradão é e agora Galvão por isso tem 6 jogadores pendurados com 4 cartões amarelos porque o João Carlos também já recebeu 4 complicado o Paulão caiu o Vampeta tentou arrancar voltou a jogada com o Edilson tem Edu ali pelo lado insiste com o Vampeta Índio aberto lá pela direita Vampeta ameaça o lançamento prefere tocar no Índio daí para Ricardinho Carlos Miguel chega toma ali a frente mas o toque de esquerda outra vez para Fabio Aurélio atrás do trabalho do Wilson lançando para frente Marcelinho leva vantagem o guarda paralisa e diz que houve a falta acho que o Costa reclama que foi deslocado está aí o Raí o lançamento é para o vovô Raí 34 anos de idade já é a vovô Raí lembrei as dores estavam muito fortes não deu mesmo não, eu tentei voltar mas não consegui infelizmente agora vamos tratar ver se com as finais estamos aí se a gente passar e lá vai o Marcelinho e lá vai o Marcelinho João Carlos no primeiro lance voltando para o Dida tentativa de toque para o Índio o Índio evita a saída pela linha de lado o João deixa para ele e o Índio bate para frente Ricardinho eu não vou botar de novo assim não agora olha quem fica com a bola Anderson recebe lançamento lá na frente para a Raí e o João Carlos já levou a mão na coxa direita já está sentindo dores olha o problema aí para o senhor é, para ter um bom a sério o Corinthians aí o João Carlos entrou e já está sentindo ali a perna Edmilson muito lance linha de fundo faltou espaço e por faltar espaço ele jogou direto pela linha de fundo e é só que o Alimento olha o João Carlos lá número 14 o nosso Costa vai lá conversa com ele era o medo que tinha o técnico do Corinthians logo no primeiro lance ele já ficou sentindo a perna aí o Dida vai para a cobrança herói corintiano no primeiro jogo na vitória do Corinthians 3 a 2 quando pegou dois pênaltis um de cada lado os dois batidos por Raí quem vai se dar melhor aqui nesse domingo de sol no Murumi final de tarde quem é que vai se dar melhor Raí ou Dida você vai acompanhando uma Globo ao vivo aí Van Peta partiu o clave na esquerda ele tentou que aquele ganho para o Edilson saiu do gol Rogério fez a defesa o técnico campejano notou que o zagueiro João Carlos está sentindo dores pediu para o Marcelinho jogar em cima do João Carlos o campejano sabia tudo como jogador e é muito esperto muita visão de jogo ali como técnico as vezes se enrola um pouquinho no relacionamento com jogadores com auxiliares as vezes se complica um pouco o personalista se complica no relacionamento mas tem uma visão de jogo você sabe tudo de futebol como capacidade como treinador é indiscutível o que é discutível aqui em São Paulo depois de acompanhar um ano aí do Paulo César é o relacionamento que ele tem e o modo de ele resolver os problemas quase sempre tem polêmica no São Paulo então as vezes falta um pouco de tato o Paulo César contornar alguns probleminhas que não é necessidade da imprensa saber nem nada se resolve em casa e ele passa tudo para fora esse é um problema que teve essa semana inclusive com o Rubens Mineri Rubens Mineri que foi técnico do Carpegiani na conquista do título brasileiro de 75 é, eles são muito amigos o Carpegiani levou o Mineri fez questão de estar com o Mineri no São Paulo só que como o Mineri disse que ele ia para o Flamengo o Carpegiani ficou nervoso e foi tirar satisfações publicamente com o Mineri gritou com o Rubens Mineri na frente de todo mundo deixou o ambiente muito ruim aí o Jorginho recebe pelo meio Edmilson e a falta Rincol foi lá botou a perna direita fez a alavanca deixou o corpo o Godoy marcou 40 minutos no primeiro tempo 0 a 0 aí a repetição da volta do Rincol Carlos Miguel abre lá na esquerda Fábio Aurélia que recebe outra vez para Miguel já junta a linha de fundo João Carlos na marcação o Carpegiani quer que o São Paulo jogue ali em cima do João Carlos que está sentindo a perna e acabou de entrar já no lugar do Nenê uma pancada na costela e não teve condições de continuar Anderson Luizão vai para cima dele mais atrás o Paulão este é o Wilson mexe bola o time do São Paulo na direita Raí outra vez para o Wilson mais atrás para o Paulão o Carpegiani orienta e manda ele lançar lá na esquerda para o Fábio Aurélio ele obedece e faz o lançamento aí Fábio Aurélio administrando a posse de bola o time do São Paulo Marcelinho tentativa de tabela recebe Marcelinho habilidoso puxou de volta lá vem o cruzamento do Fábio agora passa pelo Raí passa pelo Recron chega o Kleber bate para frente Luizão de peito bonito lance no meio para Ricardinho tenta sair Ricardinho leva a melhora de Wilson Fábio Aurélio outra vez lançamento para Raí ele é alto toca de cabeça mas a bola vai saindo pela linha de fundo Globo e você uma nova emoção a cada dia Suquita quem bebe Suquita não engole qualquer coisa aí o Dida batendo para frente Wilson melhor que Luizão o Dilson fica no chão fica pelo caminho não houve nada o juiz mandou seguir uma americana procura pela mãe brasileira que ela nunca viu um dos destaques hoje no Fantástico depois das emoções do futebol você vai ver na Globo aí o Luizão recebendo Rincon capitão corintiano toca de nodo Kleber esse é Ricardinho mais atrás para o Edu Vampeta está pedindo recebeu Vampeta Índio partiu lá pela direita Vampeta faz a bola correr se apresenta recebe de volta o Jorginho na marcação aí o Ricardinho tentativa de tabela com Vampeta Nilson cortando por baixo lá vem Raí no lance melhor que ele o menino Kleber aí o Edu saindo de gol o Jorginho deixou a perna que meteu a volta na marcação das faltas vai vir o Godoy ele está interpretando agora na minha opinião também era uma jogada de cartão amarelo ele não está sabendo coibir a intenção do jogador de impedir depois depois porque Rincon vem o ataque olha o cruzamento o Luizão se jogou ali em cima do Paulão a bola se jogou para o Edmilson que já bate para frente aí o Raí dois minutos de acréscimo dois minutos de acréscimo vamos já chegar na 44 nós vamos até 46 Ricardinho domina outra vez para o Corinthians daí para o Rincon toca de lado para o Ricardinho o índio está livre lá na direita a bola passa pela Dilson o índio continua livre a bola chega para o índio lá vem o cruzamento o caprichou jogou para o Luizão subiu meteu a cabeça depois já me tirou o lugar é do Corinthians Ricardinho de pé direito o Zeque não é o bom Luizão foi no terceiro andar o Rogério pegou no reflexo o Ricardinho no rebote de pé direito bola no fundo da rede ele saiu com o abraço a vibração do Oswaldo no gol do Corinthians um para o Corinthians um zero para o São Paulo vamos chegando a 45 Globo e você uma nova emoção a cada dia golpe no Itaú que o Itaú ou para você aí vem o São Paulo um a zero Corinthians passamos de 45 aí toca a bola o Corinthians o São Paulo tenta aí tenta chegar na igualdade no finalzinho Carlos Miguel bateu para o gol de Dono e ela passou foi pela linha de fundo Houve falta do Luizão por acaso quando ele se jogou em cima dos zagueiros não? na minha opinião não ele foi em cima na bola tentou o jogador subiu junto e não houve infração o gol na minha opinião legal o detalhe do Godoy é que essas duas entradas a do Jorginho e do Wagner sobre adversários foram entradas diante do jogo claro de impedir a progressão do adversário que não é o que o futebol pede o futebol brasileiro já é faltoso se o árbitro vai deixar passar essas infrações sem a advertência de cartão amarelo é um vício que se acostuma e que cada vez é pior mas ele está bem na partida e correndo bem é o Wagner tocou para Marcelinho São Paulo vai para cima 1 a 0 Corinthians finalzinho no primeiro tempo por baixo Márcio Costa fez um corte 46 nós vamos até 47 prometeu 2 minutos o atro fica o vampeta no chão ficou o vento no chão e surge o primeiro cartão amarelo e vermelho expulsa de Milson ele tomou o cartão amarelo falou alguma coisa para o Godoy o Godoy mostrou o vermelho quando ele falou com o Edmilson ele mostrou amarelo você não estava vendo o Edmilson fez o sinal de um chute por baixo mas deve ter falado alguma coisa porque veio de reflexo puro o cartão vermelho logo atrás do amarelo está expulso de campo Edmilson fica a situação privilegiada olha só o lance ele dá uma rasteira chamada rasteira ali levanta o rincón o Edmilson se revolta tomou o amarelo falou alguma coisa para o juiz o vermelho veio de imediato você estava dizendo que ele não estava mostrando amarelo quando mostrou mostrou uma dos dois de uma vez puxou o primeiro amarelo não houve nada nenhuma intenção do jogador no caso do Rincón ele não fez ele virou de costas o Edmilson saiu e o envelhecimento nós não temos aqui o jogador falou mas sem dúvida deve ter dito alguma coisa pesada e o Godoy não pensou duas vezes tirou-o de campo como deve ter sido uma coisa muito perigosa Edmilson disse meu pé eu fui tirar o pé debaixo do pé dele porra cara é o Edmilson bastante irritado ele foi tirar o pé debaixo do pé dele ele acabou a discussão está dizendo que o árbitro pisou no pé dele ele foi tirar o pé debaixo do pé do árbitro e acabou sendo expulso é a imagem mostrou que não foi nada disso né primeira vez que eu vejo uma situação dessa é uma desculpa mais esfarrapada exatamente com essa colocação que o Edmilson está dando não aconteceu isso nós não vimos nada disso era um lance para cartão amarelo ele ia tomar o amarelo o vermelho não foi pela falta o vermelho foi por algo que ele disse evidentemente por algo que ele disse para o juiz e como nós dissemos aqui o Godoy confirmou que ele foi realmente chutado por baixo ali e deu para a gente ver aqui de cima da cabine o Edmilson dá um biquinho assim por baixo em cima do Godoy e por isso ele meteu o cartão vermelho para o jogador do São Paulo vamos aí primeiros movimentos neste segundo tempo o Alvão Corinthians é o mesmo time do primeiro tempo mas tanto João Carlos quanto o Márcio Costa estão sob observação os dois estão meio baleados diríamos assim por isso que o Gilmar ficou no aquecimento ali no túnel durante todo o intervalo um Corinthians zero São Paulo São Paulo tem um problemão perde por um a zero perdeu o primeiro jogo tem um jogador a menos mas o Corinthians também tem seus problemas já perdeu um zagueiro tem os dois zagueiros sentindo e nenhum outro zagueiro no banco lá veio o São Paulo contra a Ponte Preta o São Paulo cresceu muito quando partiu no segundo tempo com dez jogadores para virar o jogo o Galvão o Galvão mas ele deu uma consertada taticamente ali até para dar uma aliviada no João Carlos ele trouxe o Edu um pouco mais para trás para marcar o Raí pelo que me parece nesse início o Márcio Costa marca o outro atacante e o João Carlos fica na sobra então ele não tem tanto esforço talvez dê para levar até mais um pouco esse probleminha que ele deve estar sentindo talvez seja uma solução até para aliviar as dores do João Carlos talvez problema maior para o Corinthians se o São Paulo chegar em um empate ou se virar porque aí numa decisão quarta-feira pode ficar com um problema sério para formar o seu time formar os seus zagueiros do time do Corinthians e o Carpegiano pediu para que Jorginho, Wagner e Carlos Miguel se preocupem mais com a marcação deixando o Raí e o Marcelinho na frente e que os laterais desçam mais os três jogadores de meio de campo fiquem mais para cobrir a ausência do Edmilson aí vem o lançamento para frente Edu ajudando ali atrás faz o corte de cabeça Rincón domina 1 a 0 o Corinthians o São Paulo perde por 1 a 0 tem 10 jogadores Edmilson foi expulso no finalzinho no primeiro tempo aí o Índio recebe pela esquerda abre o espaço vai para cima da marcação de Fábio Aurélio viu bem a subida aqui pela direita do Edilson sempre com habilidade encarou a marcação do Paulão parte outra vez para cima do Paulão Jorginho chega na cobertura ele tenta a tabela curta com o Ricardinho outra vez Edilson daí para o Edu lava a bola para o gol bateu direto pegou mal na bola jogou para fora eu dizia desde o início que o Corinthians tinha um grande desfalque o Marcelinho e o São Paulo tinha um grande desfalque o França nós convidamos os dois para que passassem por aqui na cabine para acompanhar o jogo o França não apareceu mas o Marcelinho está aqui torcedor corinthiano em todo o Brasil daqui a pouco vai ter o prazer de falar de ouvir aí o Marcelinho que o Casagrande disse que seria um desfalque muito grande para o time do Corinthians antes do jogo porque o Marcelinho vem se destacando muito nesses últimos jogos em toda essa campanha e sempre chamando muito a responsabilidade para a decisão mas aí o Corinthians por enquanto se dando bem vencendo por 1x0 o Ricardinho aí a foto favorecendo o time do Corinthians Marcelinho me diga uma coisa vem cá meu amigo é mais difícil daqui de cima sofre mais com certeza aqui a gente sofre bem mais como é que você está vendo o teu time o teu Corinthians o time está bem está bem plantado dentro de campo a equipe está jogando com inteligência e tenho certeza que vamos ser com resultado positivo ao São Paulo é um time perigoso com certeza merece todo o respeito mas o Coringão ele cresce muito bem nessa reta final mas já o Marcelinho fala de novo lá vem o Corinthians olha o cruzamento para a área fez o corte lá atrás do Paulão você não está querendo jogar quarta-feira não quer jogar só domingo seria melhor seria melhor ter mais tempo para poder trabalhar a equipe descansar esse é o nosso pensamento mas temos que ter cuidado isso isso acontece se o Corinthians vencer se isso não acontecer se o São Paulo chegar ao empate ou se vencer a decisão será mesmo na quarta-feira aí vem o São Paulo valente com 10 jogadores vai para cima aí o Anderson puxa mais para trás para o Jorginho daqui a pouco vai mexer o time do Corinthians vai entrar Gilmar ele estava no aquecimento no intervalo parece que a coisa está feia não sei mais para quem se é para o Márcio Costa ou se quer para o João Carlos aí o Fábio Aurelio existe o Carlos Miguel a marcação de Ricardinho ele puxa mais atrás o Wagner faz o domínio trabalha com o Anderson lá pela direita aí o Ricardinho recupera para o time do Corinthians toca para o Edilson foi para cima da marcação tocou de um lado pegou do outro já partiu da velocidade lá vai Edilson e por baixo o Jorginho veio com o corpo atingindo Edilson cometendo a falta Edilson fica no chão o juiz marca a falta o lance favorece o Corinthians e quem vai sair realmente é o João Carlos ele entrou no lugar do Nenê e agora vai ser substituído pelo Gilmar camisa número 15 para Gilmar está saindo o João Carlos e a comissão técnica comentava como como é incrível a situação ele está há 10 dias treinando participou de todos os treinamentos todos os esforços durante a semana em um minuto entrou sentiu a contusão aí o Corinthians faz portanto a alteração a segunda alteração para o mesmo setor para uma mesma posição Nenê saiu para o Luizão meteu a cabeça na bola de novo o Rogério pega o Nenê saiu para a entrada de João Carlos que agora sai para a entrada do Gilmar Marcelinho você sabe quantos chutes você já deu a gol nesse campeonato não? não não tenho nem ideia 96 você é o segundo que mais vezes chutou a gol quem mais chutou foi o outro Marcelinho Marcelinho de São Paulo com 100 você ficou dever o 4 para ele deve estar inchado nosso pé aí o Gilmar 1 a 0 Corinthians Índio aqui nós temos 6 minutos 1 Corinthians 0 São Paulo e Salvador 2 minutos no segundo tempo 0 a 0 vitória e Atlético Mineiro aí o Wagner que habilidade tem o Wagner como ele parte bonito para cima da marcação aí carrega o Wagner o Rincón chega em cima dele toma um espaço ele pede recebe o apoio de Anderson vem pela direita aí fedra de bola para Raí a marcação do Edu de novo Anderson lá vem cruzamento para Marcelinho tocou de cabeça Lárcio Costa Fábio Aurélio recebe perna esquerda bateu cruzado ela ia certinho para o Dida pegar o Rincón entrou no meio do caminho tocou pela linha de fundo olha o torcedor do São Paulo aí mesmo com 10 mesmo perdendo de 1 a 0 não desiste grita empurra o seu time é a festa do futebol brasileiro nas semifinais Abel Aurélio tome bola para a área Wilson tocou de cabeça saiu muito de lado foi pela linha de fundo tiro de meta para o Corinthians clube você uma nova emoção a cada dia Brahma edição do milênio Brahma refresca até pensamento aí o Dida batendo para frente Wilson escora Ricardinho aí o Gilmar Indio sai da bola Edilson recebe faz bem a jogada ali no meio o toque para Ricardinho vem tocando vem com tranquilidade vem buscando espaço o time do Corinthians Edilson tentou o corte rasgou por baixo o Carlos Miguel tocou de lado aí a lateral para o Corinthians no campo de ataque cada minuto é importante vamos passando dos 8 minutos Gilmar fez a jogada por lá com o Indio ele tentou a fita Fabio Aurelio tocou na bola outra vez lateral Corinthians 1 a 0 Corinthians Corinthians venceu o primeiro jogo 3 a 2 Fabio Aurelio Carlos Miguel mais atrás para o Paulão deixando a fogueira Wilson ali pelo meio o Luizão já ia para cima dele ele bateu para frente brincou tocou de lado a sobra é do Kleber parte para o apoio tem Vampeta mais atrás aí o trabalho de Vampeta a enfiada de bola para o Luizão subiu brigou de cabeça pela bola lá vem o Indio chega antes dele o Paulão toma na frente o Paulão faz o domínio deixa mais atrás para Fabio Aurelio ele bate para frente bate para ninguém mais rifou a bola do que tentou algum lançamento Márcio Costa esse é o Gilmar forçou a barra com o Luizão e tentou girar ameaçou sair de um lado para sair do outro em cima do Paulão a bola chegou para o Rogério e ele fez a defesa o público vota para escolher no Fantástico quem é ou quem foi a brasileira mais bonita do século você vai saber quem são as primeiras candidatas escolhidas por um júri de notáveis isso no Fantástico depois das emoções do futebol aí repetição no lance a falta em cima do Vampeta 1 a 0 Corinthians a bola saiu torta na tentativa de lançamento lá atrás o lateral vai do São Paulo vamos já chegando aos 10 minutos deste segundo tempo cada minuto que passa vai aumentando o drama do São Paulo aí crescendo a esperança do torcedor do Corinthians de uma classificação já hoje para a grande final do Campeonato Brasileiro e a garantia de retorno para Libertadores o Corinthians que jogou a última Libertadores Libertadores que foi conquistada pelo Palmeiras agora os dois primeiros aqueles que decidem o título do Campeonato Brasileiro vão para Libertadores um terceiro clube sai dessa seletiva que você está acompanhando na Globo a quarta vaga do campeão da Copa do Brasil são quatro vagas mas no próximo ano serão cinco os clubes brasileiros porque o Palmeiras por ser campeão já está classificado então a classificação nessa semifinal vale além da passagem para a decisão do Campeonato Brasileiro já a garantia da vaga da Libertadores da América este é o Wagner São Paulo vai mexer vai entrar Edu a capa de 20 anos revelado pelo próprio São Paulo Carpegiano vai tentar botar o time mais na frente Wagner tocou para Marcelinho saiu Marcio Costa deixou o corpo deu um tapa na bola tocou pela linha de fundo a escanteio tem preço São Paulo Marcelinho na cobrança aí o Anderson de calcanhar toca bem para Marcelinho ele faz o toque primeiro o São Paulo chegando Carlos Miguel rasgou chegou junto o Rincon evitando o chute Luizão bate para frente São Paulo começa a se expor no contra-ataque como você dizia no intervalo o Casagrande veja que o Rogério já está jogando de libero ali lance para cartão Rait lance para cartão semelhante o que aconteceu no primeiro tempo com Wagner e o o árbitro Godoy não deu o cartão marcou pura e simplesmente a falta errou aí vem Fábio Aurélio tenta o cruzamento bola na área do Corinthians Rincón tira mais uma Rincón agora jogando de zagueiro em Casagrande quero que você fale disso depois capacidade do Rincón de jogar bem no meio campo mais a frente no meio campo com o primeiro volante agora jogando de zagueiro conhece de bola em qualquer parte é um grande jogador tem um senso de posicionamento muito bom então ele pode fazer essas três funções e está fazendo porque o Gilmar joga melhor a posição melhor para o Gilmar exercer é o volante o Rincón veio para trás e está indo muito bem então e no caso do São Paulo é um jogo que ele tem que fazer não pode perder vai se expor mesmo fez isso em Campinas conseguiu vencer aqui contra o Corinthians vai se expor mais ainda vai dar espaço para a velocidade do Edilson do Luizão saída de bola do Ricardinho quer dizer vai ser complicado esse jogo para o São Paulo esse segundo tempo com um jogador a menos já passamos dos 12 e vamos chegando aos 13 minutos do segundo tempo aí o Fábio Aurélio daqui a pouco Edu no time do São Paulo vai sair o Anderson lateral Anderson vai fazer sua primeira alteração o Carpejano ele pode fazer isso que ele pode jogar até com o Jorginho lá para a lateral botar esse Edu para frente tira um jogador de meio campo mas é sempre bom lembrar que São Paulo já tem um jogador a menos São Paulo tem 10 jogadores Edilson foi expulso no finalzinho do primeiro tempo aí o Wilson dá apoio lá pela direita Ricardinho ficaria à distância trabalha o São Paulo e a torcida e a torcida do São Paulo acredita em canta tenta empurrar o time para frente mesmo com 10 recebe vaias da torcida do Corinthians a manifestação dos torcedores aqui no Morumbi Fábio Aurélio lançamento diga só voltou depois foi de novo e acabou fazendo a defesa aí o Corinthians sempre que sair vai ter possibilidade de ligar um contra-ataque olha o Mappé está fazendo a abertura para o Luizão Edilson abriu lá pela esquerda Índio vai passar aqui pela direita ele faz bem o toque no meio para Ricardinho pode até bater para o gol ele bate bem para a esquerda bateu para o gol Rogério caiu ele foi atrás e pegou bateu rápido para frente se precipitou deu de graça para o jogador do Corinthians Kleber faz o toque para Ricardinho outra vez Kleber daí para Edilson no meio de dois toca para Luizão limpou para o pé direito perigoso bateu Rogério com a ponta dos dedos o Marcelinho leva as mãos da cabeça sai vai lá para o fundo da cabine fica nervoso porque pegou o Luizão olha como se desespera o Luizão lembra o gol que ele fez contra o Grêmio quando cortou assim bateu no ângulo só que dessa vez o Rogério foi lá e conseguiu tirar com a ponta dos dedos cruzamento está lá o Luizão de novo fazendo toque de cabeça maçã confirma a alteração antes do escanteio entrou o Edu com a camisa 17 saindo Anderson número 2 torcida do São Paulo faz um belíssimo papel São Paulo está com 10 perde de 1 a 0 perdeu o primeiro jogo de 3 a 2 o Corinthians quase chegou no gol e olha só o que ela faz e a torcida do Corinthians claro aproveita e vai do outro lado é a festa do futebol brasileiro estamos só nas semifinais por enquanto com este resultado vai ser decidido uma delas aqui se o Corinthians confirmar vitória já estará classificado para a final com o resultado do Barradão em Salvador permanecendo o resultado por lá teremos um outro jogo na quarta-feira e no dia 12 começa a festa da final é bonita a festa do Morumbi escute aí e lá vem o São Paulo faz o toque para Carlos Miguel outra vez para Fábio Aurelio insiste com Carlos Miguel tenta o cruzamento a bola desviada não vai pela linha de fundo se segura por lá o Corinthians girou Gilmar vantagem de Gilmar ali ele faz o corte e o Godoy deu um cartão amarelo para Luizão Luizão recebe portanto cartão amarelo está naquela lista Mauro Naves para a sorte do Osvaldo não está fora da lista quando ele me refiro àquela lista seis jogadores do Corinthians com quatro cartões cartão amarelo agora para Jorginho e bem aplicado Galvão já poderia até ter sido esse cartão antes olha lá entrada um pontapé desnecessário Jorginho é um grande jogador e bem correto agora o Oscar Roberto Rodalho agora como ele economizou o cartão antes podia ter mostrado para o Jorginho aí nesse caso esse já podia ser até vermelho exatamente se tivesse aplicado o primeiro cartão amarelo entrada semelhante e aí esse seria o caso da expulsão nesse momento me impressiona realmente a torcida do São Paulo que o time está na situação difícil e o torcedor não para e aí o torcedor do Corinthians do outro lado e o repete é o amor do torcedor pelo seu clube é o futebol brasileiro que faz a festa no estádio e quando ele faz festa ele é inigualável o que não se quer ver é violência lá vem Edu arriscou bateu para o gol Rogério estava adiantado ela foi para fora aí vai Rogério para a cobrança Marcelinho dá até para ficar preocupado aqui com você que você anda de um lado para o outro está desesperado não quem fica ali fora fica mais nervoso vai junto com a bola vibra você vê que o contra-ataque do Corinthians é mortal e disso sensacional eu quero repetir que nós convidamos Marcelinho e o França para que viessem aqui o França lamentavelmente não apareceu o Marcelinho está aqui acompanhando conosco essa decisão de semifinal Corinthians e São Paulo 1 para o Corinthians a 0 para o São Paulo vamos chegando aos 18 minutos os Corinthians chutou 10 vezes a gol o São Paulo chutou 6 1 a 0 Corinthians Raí tenta o lance Gilmar chegou nele quem faz o domínio por ali é o Índio toca no meio para a Vampeta se esforça briga pela bola incumpridor o lance até ali na esquerda para a Kleber daí para o Ricardinho lá vem ele para cima do Wilson puxou para o Edilson domina o Edilson tentou girar bateu em cima da defesa insiste Edilson Rogério saiu o Edilson é muito ligeiro ele chuta perde o lance e volta na bola São Paulo vai fazer mais uma alteração sai Raí e entra Sidney sai o Raí e entra o Sidney e o Casagrande fala é uma alteração estranha o Sidney é um jogador de marcação o Raí é um atacante não está bem na partida hoje como ele foi semana passada mas é um jogador de respeito um jogador que finaliza um jogador que faz gols se destaca sempre em finais em jogos difíceis em jogos importantes e o Sidney e o São Paulo precisando ganhar a partida Sidney é um colante de marcação a personalidade do Raí depois eu falo olha o cruzamento lancei para a área Dida saiu o Carpegiani mandou fazer a alteração paralisar o jogo o hábito reserva sinalizou o juiz mandou o Raí sair ele falou não depois da falta ele vinha sair não voltou fez sinal depois da falta e ficou lá na área aí vem o São Paulo pela direita olha o lançamento brigou pela bola Paulão tirou o rincão para atirar de lá a vez da torcida do Corinthians gritar então vai sair agora o Raí vai sair do Raí direto para o vestiário para a entrada do Sidney e a torcida parece que não gostar da alteração não o torcida criticou o Carpegiano o Fabio Aurelio girou para o gol o Dino defendeu criticou porque o Bassão é um rapaz muito educado um couro de burro burro de mais de 20 mil pessoas com essa alteração a única coisa que ele poderia ouvir é um couro desse na torcida de São Paulo se o São Paulo quer vencer a patria precisa vencer não precisa de um volante de marcação apesar de ser muito bom jogador o Sidney mas não é o caso nesse momento vamos ver quem que ele vai adiantar ali né e tem cartão aí cartão para o Wilson o Edilson vinha passando chegou o Wilson faz a falta ali em cima do Edilson e toma o cartão amarelo número 3 do São Paulo só confirmando o Sidney a camisa 14 entrou no lugar do Raim número 10 tem bola na área do São Paulo mas já o Casagrande vai tentar ver o posicionamento do São Paulo para tentar entender o que fez o Carpegiano aí o cruzamento insiste o Corinthians lá vem o Rincón arriscou bateu pegou mal na bola ela subiu demais é tiro de meta do lado de você uma nova emoção a cada dia Havaianas as legítimas todo mundo usa recusa imitações aí vem o Corinthians de novo já é o Beto Wright eu daqui a pouco vou tentar colocar para você para poder de espectador em todo o Brasil no lance aquela de Deus quando eu disse que ele erra porque ele chutou e tentou correr para a bola de novo para ver se houve alguma irregularidade se houve ou não o pênalti no Edilson naquele lance aí o Índio gira ali na frente de Carlos Miguel o Godódi que não move nada manda o jogo seguir aí o Sidney faz o toque para Fábio Aurelio na esquerda que ele recebe é Carlos Miguel outra vez Fábio Aurelio tenta carregar o time do São Paulo esse é Jorginho abriu lá pela direita por lá recebe o Wagner que agora joga como ala à direita lá vem o Wagner trabalha para o Marcelinho gira insiste o São Paulo pela direita Edu chegador no lance na briga pela posse de bola Sidney por lá ele o Edu sobra do São Paulo Marcelinho mais atrás para Fábio Aurelio a enfiada de bola pelo meio aí chegou no São Paulo o Jorginho tentou bater cruzado de qualquer maneira o Gilmar bateu na frente o Rogério joga como o Líber não tentou reposicionar o meio campo Casagrande que ele tem Marcelinho e Edu como atacantes agora ele tentou reposicionar o meio campo isso ele quer evitar o contra-ataque do Corinthians ele sabe que um segundo gol acaba completamente as esperanças do São Paulo em tentar buscar um empate ou uma vitória agora ele já sabia isso no vestiário então conserta logo agora tirar o Raí depois de 10 minutos 15 minutos que é um jogador de presença diária mesmo não estando bem perdeu dois pênaltos na semana passada talvez psicologicamente não seja normal ele deveria ter pensado melhor aí o Lance aqui me referia você viu por trás do gol o Edilson tenta chutar parte ao choque ele cai na minha opinião não houve a intenção do zagueiro de cometer infração ao choque natural em decorrência até da velocidade do Edilson que é um jogador extremamente rápido mas não houve penalidade nenhuma passamos aí dos 23 minutos olha Aurélio chega o Gilmar dá o combate por baixo faz o corte 1 para o Corinthians 0 para o São Paulo primeiro jogo 3 para o Corinthians 2 para o São Paulo em se confirmando a vitória do Corinthians o Corinthians já estará classificado já garante vaga na Libertadores garante vaga na final o São Paulo está vivo o São Paulo é valente para o quinto a bola do fã que o seu justo dá falta alto em cima do Edu por trás é falta por trás é falta é o mesmo critério deveria aplicar o cartão amarelo a intenção do jogador é impedir a progressão do adversário eu não concordo nesse tipo de jogada depois eu falo com essa postura do Godoy lá vai Rogério para a cobrança esperança para o torcedor do São Paulo conta lá os 11 passos que mais ou menos valem 9 metros e 15 que é a distância regulamentar da barreira o Rogério é um especialista de cobrar e Marcelinho também está junto a bola vamos ver quem vai para a cobrança esperança para o São Paulo drama para o Corinthians 24 e 40 parte o Marcelinho pé esquerdo bateu bateu no Margaro ligou é é do São Paulo Wagner número 7 na sobra da bola da barreira Marcelinho bateu a falta e ela tocou na barreira sobrou para o Wagner de pé direito ele tirou do Dida deixou lá dentro e deixou tudo igual um para o Corinthians um para o São Paulo agora o São Paulo outra vez vai tentando obrigar a realização de novo jogo na quarta-feira o 0 a 0 em Salvador 1 a 1 aqui no Murumbi por enquanto a decisão vai ficando para uma rodada cheia na quarta-feira 25 minutos Corinthians vai para cima já já o Raide fala fica uma única dúvida se estaria ou não impedido o jogador do São Paulo quando a bola toca na barreira e logo depois que ela toca na barreira sobrou ali para o Wagner ele batendo para o gol para fazer o gol do São Paulo 26 minutos no segundo tempo definitivamente pega fogo o Murumbi lá vem São Paulo Marcelinho faz o corte pé direito bate em cima do Rincón o Corinthians tenta dar o troco aí vem Vampeta Luizão abre pela direita domingo no último domingo foi o grande jogo hoje se repete a história 3 a 2 no último domingo 1 a 1 hoje dois grandes times jogando sempre para frente aí vem o Corinthians Leber tenta abrir o espaço para o cruzamento a marcação fica dura em cima dele ele faz a fita vai para o chão vai falta dele 26 quase 27 no segundo tempo 1 a 1 tudo igual Edilson Vampeta estava distraído mesmo assim recebe não tem ninguém pela direita a enfiada de bola para Edilson subiu de cabeça Edilson tirou e Siste Vampeta a sobra de jogada do Rincón aí para Ricardinho tenta a penetração lindo toque para Kleber tocou para trás Edilson olha o gol 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 Edilson, aos 27 do segundo tempo, numa enfiada de bola do Ricardinho, que deixa o Kleber livre da linha de fundo, que toca para trás para Edilson, que vem, não, tapa na bola e sai para o abraço. 2 para o Corinthians, 1 para o São Paulo. É a vez da torcida do Corinthians fazer a festa e gritar, como a torcida do São Paulo fez a festa na hora do empate. É bonito o futebol brasileiro quando é bem jogado e é para frente, Casagrande. É isso aí, Dom. Você falou tudo. Quando tem grandes jogadores em campo, o futebol é maravilhoso. O gol do São Paulo foi feito pelo melhor jogador do São Paulo e para mim não é surpresa alguma essa jogada do Ricardinho. O Ricardinho é um grande jogador. O Ricardinho é um jogador que merece ter, ser observado mais de perto pelo Vanderlei, que foi o próprio Vanderlei que indicou o Ricardinho para o Corinthians. Lá vem o São Paulo. O São Paulo não está morto, não. O São Paulo é valente. 2 para o Corinthians, 1 para o São Paulo. O São Paulo tem 10 jogadores. O Kleber fica na marcação. Wagner, que fez o gol, recua a bola. Lá vem o São Paulo de novo. Marcelinho tenta. Lançamento. Dida sai do gol e faz a defesa. Sai de baixo. As confusões de uma família que é um escândalo. Hoje, depois do Fantástico. Pela última falta aí que prometeu, o Edu recebeu o cartão amarelo. Este sim está na lista fora do próximo jogo. Lá vem Edilson. Jorginho chega, Edilson comete a falta por trás. Globo e você é uma nova emoção a cada dia. A ilusão no cruzamento. Indio chega para fazer o corte. Falta. É a torcida do Corinthians agora que ele grita pelos pulmões. Escute aí. E quando grita, grita mesmo. Dois para o Corinthians, um para o São Paulo. Aí, Fábio Aurélio. Faz o toque pelo meio. Chegou o Marcelinho. Ele é perigoso. Bateu para o gol. Bateu em cima da defesa. Sobra do Sida. Insiste o São Paulo. Aí o Wagner. Ele fez o gol do São Paulo. Dois Corinthians, um São Paulo. Marcelinho. São Paulo valente. O São Paulo insiste. Sai daí, Godoy. Que atrapalha no jogo. Fábio Aurélio cruza. No meio da área. Faz o corte, Márcio Costa. Daí para o Edilson. Aí que ele é perigoso. Já deixou o Paulão para trás. Fez o corte em cima do Jorginho. Saiu do Sidney. Rolou para Luizão. Ricardinha aparece do outro lado. O lançamento é para ele. Paulão. Vai lá em cima. Tira de cabeça. Outra vez o Fábio Aurélio. Daqui a pouco, Marcos Senna no Corinthians. Vai sair Kleber no lateral. Vamos ter uma substituição para cada lado. No São Paulo vai entrar Jaques no lugar de Jorginho. Agora vai botar três atacantes de qualquer maneira o Carpejane. Porque tem que no mínimo empatar. O tempo não é muito. Não é muito tempo que resta. 31 minutos. Neste segundo tempo. Dois para o Corinthians. Um para o São Paulo. E o Vitória faz um a zero em cima do Atlético. Cláudio faz um para o Vitória. Zero para o Atlético. Se permanecer esse resultado. Também teremos jogo na quarta-feira. da mesma forma. Só que o Vitória passaria a jogar por uma vitória simples. Aí o lançamento para a área. Descontaria, portanto, aquele saldo maior de gols do Atlético. Que passaria a ter vantagem do empate. Ele é ganho de três a zero. Pega para um a zero. E se permanecer assim. Aqui vamos para 32 minutos. Cleber domina. Vai ser dramático o final do jogo aqui no Morumbi. Não tem dúvida nenhuma. Futebol brasileiro representado por dois clubes de São Paulo. Um de Minas Gerais e outro da Bahia. São as semifinais do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro também vive a fase final na segunda divisão. Para ver quem sobe para a primeira divisão no ano que vem. A decisão lá é diferente. Quatro times jogam todos contra todos em dois turnos. Lá vem o Corinthians. Aí o Gilmar. Não é muito a dele mesmo assim. Ele tenta, se deu bem, bateu de esquerda. Aí já não tem tanta intimidade com a bola. São Paulo tem pressa na cobrança. Vamos ver o gol. Vamos ver o gol do Claudio. Cramer Machado. E lá jogado no futebol. Bola da Câmara. Vem chegando o time do Vitória. Arrisca de luz. Cláudio, portanto. Só que agora o Atlético Mineiro tem um pênalti a seu favor. A favor dele é o Atlético Mineiro. Dois Corinthians e um São Paulo. Está um a zero para o Vitória e logo depois do gol o Atlético Mineiro tem um pênalti. Vai tomar um pênalti já já o Atlético Mineiro. Já fez a substituição o São Paulo. O Atlético Mineiro tem um pênalti já entrou o Jax saindo. Entrou o Jax. Jax, camisa 18, no lugar do Jorginho, 5. Aí o Oswaldo parece que mudou de ideia. Pediu para o Guilmar, que se não ficasse só no aquecimento agora. Tirou os jogadores mais experientes. O Carpejante, né? No Raio e o Jorginho. Colocando o Sine e o Jax. Mais novos. Tentando dar mais força. A tentar chegar em um empate. Redu aberto lá pela direita. A imersão de jogada tentando chegar para Fábio Aurelio. Ele faz o domínio. Mampeta vem por baixo, não acha nada. Carlos Miguel trabalha na perna esquerda. Márcio Costa, de qualquer maneira, devolve. Edilson ajeita no peito. Olha o lance do Fábio Aurelio em cima do Edilson. Guilherme empata para o Atlético Mineiro. Aí Marcelinho. Já já você vai ver a cobrança de pênalti. O Atlético fazendo um a um. Qualquer forma. Continua a decisão na quarta. Só que aí a situação da vitória seria mais complicada. Teria que vencer por três gols de diferença. O Atlético poderia perder até por dois. Isso tem se mantendo. O empate que consegue agora o Atlético Mineiro. Já já você vai ver a cobrança de pênalti do Guilherme. Artilheiro do Campeonato Brasileiro. Chega a 23 gols. Passa o Alex Alves, que ficou com 22. Aí o Marcelinho. Faz a fita. Escorrega. Sintiu. Escorregou e sentiu o tornozelo. Torceu ali o tornozelo. Pode não ser sério, mas o que ele sentiu? Sentiu. Kleber. Volta para Luizão. Vamos com o 34. Partiu o Luizão. Levou vantagem na falta. Abertura para Edilson. Vai para cima na marcação do Fábio. Encara por baixo. Mas que jogador esse lateral esquerdo Fabiarelli. Tem idade para jogar para o Lipe. Tem tudo. Que jogador, hein? Marca bem. Apoia muito bem. Tem uma excelente técnica. Bate bem falta. Um grande jogador. Um jogador de grande futuro. Aí no Xemburgo. Tem 20 anos. Amanhã tem convocação na seleção pré-olímpica. Fez a fita em cima dele. Olha o cruzamento. Escora de cabeça lá atrás do Paulão. Recebe Kleber. Pé esquerdo. Faz abertura. Lá vem Corinthians. Cruzamento sai nas costas do Edilson. Fabiarelli domina. 35 minutos. Segundo tempo. Dois para o Corinthians. Um para o São Paulo. Girou o Edu. Edu contra o Edu. Edu do São Paulo contra Edu do Corinthians. Bala no meio para a Jax. De novo para o Edu. Botou na frente. O Edu chegou. Bala no meio para o Edilson. Os senadores do São Paulo reclamam o empurrão ali que eles vão empurrando pelas costas. Aí o Corinthians vai saindo. Vamos ver quem domina. Aí o Edu. Lançamento na frente. Vamos ver aquele lance para saber o que aconteceu. O jogador disputando a bola. Tirou limpamente o corpo. O jogo de corpo. E não houve irregularidade na jogada. Jogada normal. Lá vem o Corinthians de novo. Ricardinho tem Edilson em Tê. Luizão. Luizão está pedindo a bola alta. Ele faz o cruzamento para Luizão. Mete a cabeça na bola. Fábio Aurélio para fazer o corte. Aí Vampeta. Chega Fábio Aurélio. No meio para Carlos Miguel. Na frente para a Jax. Tem aberto o Marcelinho. Recebe o Marcelinho. 36 minutos. É o segundo tempo. Dois para o Corinthians. Um para o São Paulo. Marcelinho trabalha. Daqui a pouco vai entrar. No time do Corinthians. Marcos Senna. O Marcos Senna. Aquecendo ali um tempão. Sidney. Abre pela direita. Wagner jogando de ala. Ele que fez o gol do empate. Agora já está 2 a 1 para o Corinthians. No Barradão em Salvador. Um para o Vitória e um para o Atlético Mineiro. Lá vem por baixo. Brincou com categoria. Deixa para a Vampeta. Edilson já parte lá na esquerda. Ele mexe no meio com o Ricardinho. São 4 do Corinthians contra 3 do São Paulo. Agora são 5 porque chegou o Índio. Pode ser um bom momento do Corinthians. Aí o Índio faz a abertura. Para Edilson. Ajeita no peito. Escurregou. Perdeu o lance. É a vez do São Paulo. Tentar o contra-ataque. Lançamento para Marcelinho. Dida tropeçou. Caiu lá no meio do caminho. Marcelinho é quem domina. Eu fecho o Márcio Costa em cima dele. Olha o cruzamento. Passou pelo Jax. Kleber tira de cabeça. Gilmar vai na bola. Briga com ela Jax. Lá atrás quem domina. Que jogo, amigo. Aí o Wagner. Lá vem o Edu. O garoto entrou com vontade. Puxa para Marcelinho. Vai bater para o gol. Abre o espaço. Ele pega bem pela esquerda. Sai da esquerda do gol de Dida. Que pancada do Marcelinho. Dida vai. Não chega e não chegaria. E ela vai pela linha de fundo. Globo e você é uma nova emoção a cada dia. Em Bratel. Para chegar tempo. Faz um 21. A Eudida não tem pressa na cobrança. Até porque o Corinthians está mexendo. É. E o Oswaldo mudou de opinião. Ele ia retirar o Kleber. Mas quem sai agora mesmo é o Edu. Para a entrada do Marcos Senna 16. Portanto, o Marcos Senna. Número 16. No lugar do Edu. Lá vem outra vez o São Paulo. Cheio de vontade. Deu um bico na bola Rincon. Aí Carlos Miguel. Trabalha pela esquerda. Vem Fábio Aurélio. A tabela é boa. Chega Índio. Faz o toque para o Marcos Senna. Carlos Miguel esperto. Deixou a bola sair. Ficou com movimentação para o time do São Paulo. Marcelinho faz bonito lance. Bateu para trás. Antes que a bola chegasse no meio da área. Márcio Costa faz o corte. Mete pela linha de fundo. E segue o escanteio. Bonita jogada de Marcelinho. Olha como chega o Márcio Costa para fazer o corte. 39 minutos. Estamos chegando a 40. O São Paulo é corajoso e vai para cima. O Corinthians já se segura ali. Apesar de ter um jogador a mais. Tentando só sair no contra-ataque. É o respeito que o time do Corinthians tem pelo São Paulo. Marcelinho. Tome cruzamento. Quem sobe por lá e o Kleber faz o corte. O esforço do Rincón. Aí vem o Corinthians. Marcos Senna. Ricardinho abre pela direita. Edilson vai pela esquerda. E ainda marca o Senna. Aí recupera a posse de bola o São Paulo. Marcelinho. O Corinthians traz oito jogadores na marcação. São Paulo ataca praticamente com três. Isso que é difícil. Edu. Se vira. Vai para o chão. É falta favorecer no São Paulo. O Globo e você. Uma nova emoção a cada dia. Suquita. Quem bebe suquita não engole qualquer coisa. Aí o lançamento para a área. Subiu de cabeça. O Kleber fez o corte e cedeu o escanteio. Já passamos de 40. Vamos para 41 minutos nesse segundo tempo. Vamos ver daqui a pouco quanto tempo vai dar de acréscimo. O Oscar Roberto Godoy cruzamento para a área. Dida saiu. Não chega. A bola passa. Vai pela linha de futebol. Vamos ver lá. O lance que deu origem ao pênalti cobrado pelo Guilherme. A cobrança do pênalti do Guilherme. Kleber Machado. Jogada, Arnaldo. Não houve o pênalti. O Atlético vai para a cobrança. Partiu o Guilherme. Pode ser anotilheiro do campeonato. Não! Aí você vê o pênalti. O Arnaldo não ter resistido. A cobrança do Guilherme. Está tudo igual. Um vitória. Um Atlético Mineiro. Se terminar assim... O Atlético poderá perder até por dois gols de diferença na quarta-feira. Que mesmo assim se classifica para a final. Se terminar lá empatado, o Vitória terá que vencer por três gols. Aqui, se terminar assim, o Corinthians já está na final. Já estará na final, mas ele colocou a coisa de forma correta. Aí vem o São Paulo. Dois para o Corinthians. Um para o São Paulo. Fábio Aurelio. Tome o cruzamento. Márcio Costa que faz belíssima partida. Mergulha para fazer o corte de cabeça. Arnos Miguel. Abertura com Wagner. Torcida do São Paulo fica quieta. Quem se agita é a torcida do Corinthians. Mesmo assim, de forma tímida agora. Porque o resultado é justo e a pressão é forte do São Paulo para cima do Corinthians. Lobe você. Uma nova emoção a cada dia. Poupe no Itaú. Que o Itaú poupa você. Aí o escala do Fabio Aurelio. Botou para Carlos Miguel. Que sai jogando com o Paulão. Lá na frente recebe o Edu. O zagueiro Wilson virou atacante. Virou centroavante. Está lá na frente o Wilson. Aí o Edu. Marcelinho aberto aqui na esquerda. Ele tenta a jogada pelo meio. Jax. De qualquer maneira, Márcio Costa atira de novo. 43 minutos. Passamos de 43. O São Paulo é toda a pressão. O São Paulo vai para cima. O Corinthians se segura. Dois para o Corinthians. Um para o São Paulo. No primeiro jogo deu Corinthians 3 a 2. Se o Corinthians vencer de novo. Já estará na final de Gamauro Naves. Aqui serão 3 minutos de acréscimo. Vamos ter 3 minutos de acréscimo. Então vamos até 48. Agora já vamos para 43 e meio. Vamos ter mais 4 minutos e meio de futebol aqui no Monubi. Rogério fez um topo em categoria. Mas a bola saiu só aqui. Quem é do Corinthians ali que sentiu a perna, hein? O índio, hein? No lance anterior. Que ele partiu para a bola. Sentiu o músculo ali. Ele partiu. Estava no meio do caminho. O Rogério quando chegou. Se a gente repetiu o lance, está para ver. O Rogério quando ele chegou. O Marcelinho aqui do lado deu um solto na mesa aqui. Porque sentiu. Nitidamente o lance de distensão. Alguma contratura. Alguma coisa assim na casa grande. Com certeza. Eu acho que não é contratura não. Pela gravidade. A contratura você sente a pontada e para. Conforme ele foi correndo. Ele sentiu já bem forte. Pode ser um estiramento. Até uma distensão. A distensão você já até cai. Conforme a intensidade. E a contratura ainda dá para você ficar de pé. O estranho ali foi quando ele estava parando já. Quando ele vinha parando. Normalmente era na arrancada, né? Era na arrancada ou no meio da corrida. Mas com o desgaste. Até a tensão do jogo, Galvão. É uma coisa que pode acontecer. Pode até ser que volte. Mas só uma contratura. Mas o problema muscular é sempre... Tem que ficar atento. Tem a impressão que ele estava parando. E sim. Quando você diz o estresse. Série de jogos. Final de jogo. Ele sentiu ali. Levou a mão na coxa. E deixou o corpo desabar. E ele queria sair do carrinho. O Oscar Gombérico de Godoy não permitiu. A imagem mostrou isso. O Red pegou bem. Passamos aí dos 45 minutos. Voltou mancando. Mas voltou já o índio. O Vitória chega ao segundo gol. 2x1 para o Vitória. Pedro Paulo. 2x1 para o Vitória. Também perto do final. Vitória volta a botar vantagem. Quer dizer, o Atlético ganhou um jogo. Por 3x0. O Vitória está ganhando outro. Por 2x1. O empate ainda continua sendo o Atlético Mineiro na quarta-feira. Mas o Vitória precisa... Volta a precisar de uma vitória simples. Isso se permanecer assim. Aqui. 2x1 para o Corinthians. 1x1 para o São Paulo. Vamos para 46 minutos. O juiz prometeu o jogo até 48. Agora sim. É o Rogério que vai para a cobrança. Se estranham ali ele e o Marcelinho. Vamos ver quem bate. Marcelinho. Perna esquerda. Jogou em cima da barreira. E agora o Rogério está fora do gol. Tem a chance. O Corinthians mais um gol. Dá e paralisou. Marcou a falta. Por isso o Rincão pegou a bola com a mão. Aí o Kleber. Trabalha lá pela esquerda. 46 minutos. 2x2. Corinthians no São Paulo. Vai se aproximando da vaga da final. O Corinthians. Lá vem o Kleber pela esquerda. Luizão na área. Edilson pede do outro lado. Ele lança forte. Luizão meteu a cabeça. Dá até para ajeitar no peito. Meteu a cabeça na bola. Rogério faz a defesa e parte rápido. Sai de atacante. Lá vem o São Paulo. Rogério está jogando intermediária. Está louco para ir para o ataque. Wilson, zagueirão. Virou ponta direita. É a emoção até o último minuto aqui no Manambi. Insiste o Corinthians na marcação. O Godoy manda seguir. A bola batida para a frente. Está impedido o Luizão. Está impedido o Luizão porque era só uma gera ali no meio. O Godoy deu vantagem para o time do São Paulo. Todo ataque o São Paulo. Lá vem o lançamento para a área. Edu tenta. Escolha de cabeça. Deixa para a Fábio Aurelio. 47 e 15. Olha o cruzamento. Márcio Corta. Corta mais uma. Lá vem São Paulo. Bola batida para o meio. Chega hoje. O Mara acabou com a festa. Ele vai batendo no meio do campo. Que o Rogério está fora do gol. O Rogério corta de cabeça. Ele não sabia se estava dentro ou fora da área. Acontece tudo no Morumbi. Olha o Senna que bonito. Ele não tinha noção se estava dentro ou fora da área. Meteu a cabeça na bola e fez o corte. Lá vem São Paulo. Lançamento. Insiste Jacques. A sobra da jogada. Índio tira de cabeça. Vem de trás o Sidney. Repõe de lá. Arrincou. A bola subiu. Vampeta briga por ela. Gilmar volta para frente. Edilson. Esperto. Edilson ganhou por baixo. Botou para Luizão. Subiu a bandeira do Edmilson Corona. E subiu errado. Pela nossa frente aqui. O jogador tinha condição legal. Está fora do gol o Rogério. Olha o Ricardinho. E agora? Chuta para o gol? Ou toca essa bola esperando o fim do jogo? Passamos de 48. Vai terminar no Morumbi. Prende bola o Corinthians. Edilson. Vai apitar o Godoy. Ele marca a falta a favor do Corinthians. Aí veio o Corinthians. Vampeta. Recua para o goleiro. Bate para frente. Vai terminar. Vai ser difícil mostrar o segundo gol do Vitória agora. porque o jogo está pegando fogo aqui. Vai terminar. Aí o Marcelinho. A bola vai pela linha de lado. Não chega a sair. Insiste o São Paulo. Olha o lançamento. É o Roberto Godoy. Oscar Roberto Godoy. Festa do Corinthians. Vamos então ver o gol lá em Salvador. O gol do Vitória. Quem chega? É o Tuta. Dominou. Tenta girar. Não. Bateu na clave. Olha o remonte. Veloso. Aí a festa da torcida do Corinthians. O Corinthians está classificado. Venceu por 3 a 2. Venceu por 2 a 1. São Paulo foi bravo. Foi valente. O Corinthians garante vaga na Libertadores. E fica guardando o aniversário. Vitória ou Atlético Mineiro? Deve sair só na quarta. Vamos lá. Para Salvador. Vamos lá. Cleber Machado.